A chuva está de volta ao estado. Em Uruguaiana, o acumulado de precipitação já chega a 17,2 milímetros. A instabilidade deve atingir outras regiões. Vamos à previsão para amanhã. É, o tempo está mudando no Rio Grande do Sul. A semana vai ser marcada pela presença da instabilidade e possibilidade de temporais no estado. A manhã, a chuva deve atingir todas as regiões. A entrada de uma nova frente fria pela Argentina garante uma manhã chuvosa no oeste, na campanha e no sul. Nas demais regiões, o tempo fecha apenas ao anoitecer. A terça-feira vai ser instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 26 graus. Aberturas de sol alternam com pancadas isoladas no litoral sul. A mínima é de 17 em Rio Grande. O norte gaúcho tem aumento da nebulosidade ao longo do dia. Em Erechim, os termômetros marcam 21 graus. Há a possibilidade de trovoadas na região central. Em Santa Maria, faz 15 graus pela manhã. Pancadas de chuva intercalam com períodos de melhoria na fronteira oeste. A máxima é de 23 em Itaqui. A van da participação, a unidade móvel do gabinete digital, encerra nesta quinta-feira a primeira semana de atividades na região metropolitana de Porto Alegre. O veículo equipado com tablets e sinal de internet percorre pontos de grande circulação, recolhendo questionamentos da população sobre a Copa do Mundo 2014. Todas as perguntas serão respondidas. E os autores das questões mais bem votadas participarão do encerramento dos diálogos da Copa, em data a ser definida no mês de maio, com a presença do governador Tasso Genro. Também é possível participar diretamente no site do Gabinete Digital, por meio do endereço gabinetedigital.rs.gov.br barra gov responde. E um dos maiores ícones do futebol passou pela capital gaúcha neste final de semana. O Tour Brasileiro da Taça da Copa do Mundo começou dia 22 de abril no Rio de Janeiro e vai percorrer 27 cidades brasileiras. A turnê se encerra em São Paulo no dia 1º de junho. Em Porto Alegre, ela ficou em exposição aberta ao público no sábado e domingo. Há menos de 50 dias para o início da Copa do Mundo, o troféu mais cobiçado dos campeões passou por Porto Alegre neste fim de semana. A apresentação da taça de ouro maciço de 18 quilates foi feita pelo ex-centroavante gremista na Copa de 66, Alcindo de Freitas, e pelo capitão da seleção brasileira, tetracampeã, Dunga. Repetindo o gesto da conquista do título em 1994, Dunga ergueu novamente a taça, mostrando a emoção que só um campeão mundial ou chefe de Estado pode sentir, já que são os únicos que podem tocar no símbolo maior da paixão futebolística. Alegria, né? São 20 pessoas que levantaram o troféu. O Brasil tem poucos campeões do mundo, são cinco edições, né? Tem mais ou menos 120 campeões do mundo e nós fizemos parte dessa elite do futebol. A tão cobiçada taça da Copa do Mundo já percorreu 90 países, totalizando mais de 150 mil quilômetros. Agora ela vai passar por 27 capitais brasileiras. A expectativa é que um milhão de pessoas possa visualizar o principal símbolo dos campeões do mundo. De Porto Alegre ela vai para Belo Horizonte, depois Salvador e Cuiabá, e aí segue viagem para todas as capitais do Brasil, inclusive o Distrito Federal. E o tour termina em São Paulo, o último dia do tour é dia 1º de junho, na capital onde vai acontecer o primeiro jogo do Brasil, o Brasil e Croácia, no dia 12. A FIFA também homenageia a cada Copa os campeões anônimos da competição. São cidadãos que tiveram um trabalho relevante na transformação da sociedade. Aqui em Porto Alegre, Marli Medeiros foi quem recebeu a medalha Copa do Mundo da FIFA, representando todos os brasileiros. Marli é responsável pelo Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto, inaugurada em 1996, que gerou renda a mais de 3 mil mulheres com a reciclagem de lixo. As pessoas se transformam, sim, quando elas enxergam, pelo menos ter alguém que mostra um novo foco na vida, as pessoas que são viciadas, a nossa comunidade tem muitas pessoas viciadas, e não viciadas em droga, mas viciadas na falta de esperança. Isso é um vício que as pessoas têm e que é preciso que as pessoas se reconheçam, seu potencial. Após a cerimônia oficial, o acesso à taça da Copa do Mundo foi liberado ao público, que chegou em peso já no início da manhã. Além de visualizar o troféu, o público também pôde tirar fotos. A alegria era contagiante. Foi bem legal, foi emocionante, bem emocionante. E para a Copa do Mundo, o que o tetracampeão Dunga espera? O Brasil sempre teve, sempre vai ter grandes jogadores, né? Depois de 50, tem esse trauma de jogar em casa. É justo ter a Copa do Mundo no Brasil, porque o único país que jogou todas as edições é o país mais vencedor durante a Copa do Mundo. Então, a expectativa é a melhor possível, porque nós temos jogadores, temos uma comissão técnica competente. E, mais do que nunca, acho que a torcida abraçou a seleção brasileira, sabe da importância que é essa Copa do Mundo no Brasil. Um seminário em Porto Alegre debateu a valorização da primeira infância. O evento, promovido pela Câmara dos Deputados, colheu a opinião de lideranças e instituições com o objetivo de criar uma nova lei que vai detalhar temas do Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo da comissão especial criada pela Frente Parlamentar da Primeira Infância é reunir o máximo de informações e demandas que possam contribuir com o marco legal da primeira infância, projeto de lei do deputado federal Osmar Terra. É importante se ter uma lei que se regulamente todas as ações de políticas públicas para o início da vida. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que é um estatuto mais genérico. Quando ele foi feito, há mais de 20 anos atrás, nós não conhecíamos ainda o impacto que tem, o estímulo que se dá à criança nos primeiros dois, três anos de vida. Isso muda tudo. O deputado também foi o idealizador do programa Primeira Infância Melhor do Governo do Estado quando era secretário da Saúde. O PIN, como é conhecido, está em 267 municípios gaúchos e atende cerca de 60 mil famílias. Porto Alegre batizou o programa como PIN-PA, que já realizou mais de 2.500 atendimentos em 10 bairros considerados de vulnerabilidade social. A Camila, que tem quatro filhos e ainda cuida de um bebê da vizinha, conhece o programa há mais de cinco anos. Para mim é bom que eu possa ajudar meus filhos a se desenvolverem. Eu participo junto também das atividades. Quando as meninas chegam, eles já sabem até o horário. Eu fico esperando já na porta. Daí vão lá na rua ver se elas vêm vindo. Daí eles fazem as atividades. A Ágata, a pequena, a bebê também mudou bastante de comportamento. Já sabe relacionar melhor as cores, as coisas. É para você saber que você está orientando crianças que vão ser adultos melhores. Para mim é muito gratificante perceber que eles adoram esse trabalho que a gente está fazendo. As mães, as crianças sempre vêm correndo quando a gente chega. Sora, sora, vamos fazer um trabalhinho hoje de novo. O programa Primeira Infância Melhor leva atendimento domiciliar com atividades lúdicas capazes de estimular as relações afetivas entre os integrantes da família e principalmente os vínculos entre mãe e filho. O objetivo é mudar comportamentos como a agressividade. Nosso objetivo é poder trabalhar para que as famílias tenham o poder e o conhecimento para melhor desenvolver os seus filhos. Então, assim, é uma política pública com vistas a melhorar a questão de vida das suas pessoas, de retirá-las dessa vulnerabilidade absurda. E também, esse trabalho ele é domiciliar. Ele atende as crianças que estão fora da escola. Mesmo com uma legislação considerada uma das melhores do mundo, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, os especialistas dizem que o Brasil ainda é carente de políticas públicas específicas para os primeiros anos de vida. A infância no Brasil ainda não tem o lugar que merece. E nós vamos continuar conversando muito sobre presídios, sobre violência. A política pública de prevenção precoce, em qualquer país, é essencial, porque esse é o maior capital que nós temos, o capital humano. Infelizmente, a criança ainda é um gasto e não um investimento. E nós vamos continuar patinando e vamos ir barranco abaixo se os governos não prestarem atenção. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho